E hoje vamos falar um pouquinho sobre Caruaru, sobre os seus 163 anos. A história de Caruaru começou há 335 anos com a fundação da fazenda Caruru, da família Rodrigues de Sá. Em 1776, José Rodrigues de Jesus, da família fundadora da cidade, voltou para a fazenda e construiu uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Hoje, uma das mais antigas da cidade. Conhecida como Capital, ou Princesa do Agreste, ou Capital do Forró, a economia da cidade começa a tomar forma no Poço do Cururu, onde hoje é localizado o Marco Zero da cidade. O músico caruaruense, Onildo Almeida, conta que o local servia como parada dos vendedores que seguiam para o sertão do estado e para Campina Grande, na Paraíba. E em volta do Poço, começaram a construir casas e montar barracas. Essas barracas como essas de feira. O município é o mais populoso do interior de Pernambuco, com 347 mil habitantes, conforme dados do Instituto IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Relativos do ano, essa ideia de quantos habitantes tem, eu peguei a informação no ano de 2015, que tinha cerca de 347 mil habitantes. A padroeira da cidade é Nossa Senhora das Dores, que é homenageada com o nome da catedral. A cidade também de Caruaru, como vocês podem ver, ela abriga o centro de artes e figuras difundido em todo o mundo. A partir da década de 40, por meio de Vitalino Pereira dos Santos, o mestre Vitalino, ceramista, que fez história com a criação dos bonecos de barra, como esses que mostram aí na figura de vocês. O ponto mais alto, em um dos mais conhecidos cartões postais de Caruaru, é o Monte Bom Jesus. Do local é possível ter uma visão panorâmica da cidade. Na segunda década do século XX, a vista do monte mostrava apenas uma pequena quantidade de casas e a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Já no ano de 2018, quem olha Caruaru de cima, vê uma grande quantidade de prédios, construções, que relevam o crescimento da capital, a capital do Agreste. Entre os anos de 1996, até os dias de hoje, observamos muita mudança na cidade de Caruaru, tanto na sua construção, como nos seus prédios. Apoio Programa Mais Radical Caruaru Caruaru é o município brasileiro do estado de Caruaru. Caruaru Caruaru A partir de agora vamos mostrar para o pessoal, Caruaru na história econômica e social, desde a sua fundação até o tempo atual. Caruaru Parabéns Caruaru Parabéns Caruaru, programa que vale mil Caruaru Caruaru Maceira Caruaru 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 Já o Alto do Moura fica a cerca de 7 km do centro da cidade e é considerado pela Unesco o maior centro de arte figurativa das Américas. Em 1971, a Casa de Vitalino Pereira dos Santos, ou Mestre Vitalino como é conhecido, foi transformada num museu, onde estão as principais peças e objetos pessoais e fotografias. Além do artesanato, que conta a história do barro, o Alto do Moura possui muitos bares e restaurantes. O bairro também é um dos principais polos do São João de Caruaru, considerado um dos maiores do Brasil. Na feira de Caruaru A feira de Caruaru é a mais completa e importante feira do Nordeste brasileiro. Surgiu há mais de 200 anos e a sua origem se confunde com a da cidade. O local era ponto de parada para vaqueiros que traziam o gado do sertão para o litoral e de mascates que faziam o sentido inverso. Hoje, a feira de Caruaru é um ponto de atração para artistas, poetas, boênios e turistas de todos os cantos do Brasil e do exterior. De fazenda A fira de Caruaru A fira de Caruaru Rincão Bendito Rincão Bendito É tu cidade, templo sagrado Contemplando este infinito És o Brasil País amado És caroaru Rincão Bendito É tu cidade, templo sagrado Apoio Programa Mais Radical Apoio Apoio Programa Mais Radical Legenda Adriana Zanotto 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 E o estádio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto